Eu estou aqui na companhia do ator Alexandre Galeno. Alexandre, muito prazer ter você aqui no Divão Cultural. E estamos aqui na estreia da temporada carioca de verão do espetáculo La Troca, um espetáculo aclamadíssimo pela crítica, de um gosto popular, um grande detalhe do gosto. E eu queria que você falasse um pouquinho do que tem sido a trajetória desse espetáculo, do qual o projeto também você passou a participar na área de produção, né? Sim, exatamente. Esse projeto venceu um concurso de dramaturgia no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, no final de 2015. E ele foi encenado pela primeira vez em 2016. É um texto do Gustavo Pinheiro, dirigido pelo César Augusto e protagonizado pelo grande Otávio Augusto, comemorando agora os seus 60 anos de carreira. Então, o espetáculo, ele fez uma trajetória de 2006 até 2019. Ele parou durante a pandemia. E em 2022 a gente retomou o projeto, no mês de julho. E desde então a gente vem fazendo temporadas no Rio de Janeiro, viajando com o espetáculo. E agora estamos retomando a temporada de verão aqui no Teatro dos Quatro, que é um teatro muito significativo. É um teatro de grande história, muita tradição, a trajetória equilíbrio desse teatro. E foi sempre um prazer. E muito bacana porque no Foyer também vai estar toda uma exposição de fotos, de momento, de Otávio Augusto em cinema, teatro, televisão. Exatamente. Tem uma exposição comemorando os 60 anos do Otávio, onde a gente pode acompanhar um pouco da sua trajetória, das peças que ele fez com o Fernando Montenegro, por exemplo, grandes trabalhos. E fala um pouquinho do teu personagem nessa trama que conquistou tanta gente, porque ao mesmo tempo que ela é divertida, ela também emociona demais, porque toca praticamente em 50 anos da história do Brasil. O meu personagem, ele é um empresário, bem-sucedido, é um dos quatro filhos do personagem do Otávio Augusto. E ele normalmente é aquele filho que segura o rojão da família, não seja o rojão financeiro, como qualquer outro problema da família. Então ele cumpre muito essa função dentro do espetáculo. Ali surgem algumas desavenças entre os irmãos. O espetáculo fala de família, então as pessoas se identificam muito ao assistir o espetáculo. É impossível que as pessoas não se identificarem, porque a gente está tratando de relações familiares. Quer dizer, na verdade está ali um ambiente hospitalar, porque na verdade o Brasil também está sendo tratado ali. Para além das relações entre esse núcleo familiar, ali esses personagens expõem as suas opiniões em relação aos últimos 50 anos do Brasil. Então cada um tem um pensamento em relação ao país, como enxerga esse país. Então a gente tem visões diferentes de um mesmo país por esses personagens. E há ali também um debate de país entre as famílias. Olha, desejo muito sucesso nessa temporada carioca. E cada vez, você que fala que o Anílio me fez viajar também, continuar no Rio de Janeiro e continuar viajando. E cada vez mais sucesso com esse trabalho tão bonito e desse grande ator que tanto nos emocionou na casa do Rio de Janeiro. Eu que agradeço muito. Estamos aqui de 19 de janeiro, hoje, a 16 de fevereiro, sempre quintas-feiras, às 20 horas. Venham nos ver. Obrigado.